Passageiro faz vídeo relatando que motorista de aplicativo não queria levar ela porque a corrida era barata demais. Na verdade a corrida era de 5.78. Qual a sua opinião, hein? Assista que esse vídeo tira suas conclusões. Gente, olha que absurdo. Entrei no Uber no aplicativo 99 e a minha corrida deu aqui 5.78. Vem, Arthur. O cidadão fez eu descer porque ele falou que não corre. Não, não vai fazer a corrida. Não vai fazer a corrida por esse valor, como se eu tivesse culpa. Gente, como absurdo. Que humilhação, cara. Vou reportar porque isso tem que fazer. Descendo do carro porque o bonito não faz a corrida. Não faz. Absurdo, cara. Olha isso. Não, tá errado, mãe. Como assim? Foi errado. O cara faz eu descer porque a corrida é 5 reais. A corrida é do aplicativo. Ele tem que reclamar com o aplicativo, não é com o passageiro, não. Absurdo. Cúmido absurdo.